Seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. A atuação do governo federal com políticas econômicas de apoio à população mais vulnerável é fundamental neste momento da pandemia do coronavírus para garantir o sustento de milhões de pessoas no país. Sobre este assunto, eu converso com o subsecretário de Política Fiscal do Ministério da Economia, Eric Figueiredo. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta, subsecretário. Eu que agradeço pela oportunidade de discutir um tema tão importante para a sociedade brasileira num momento de uma crise global que nos atingiu de forma tão forte, mas que nós estamos firmes aí para superar essa dificuldade e retomar o crescimento muito em breve. Considerando essas políticas econômicas colocadas em prática no país para garantir o sustento de milhões de pessoas, como eu falei agora no início, o auxílio emergencial é uma política de destaque? Certamente. Pela dimensão, tivemos aí cerca de 65 milhões de pessoas. pelo foco também, isso é muito importante, ela agiu muito mais com as pessoas mais pobres, nos desses mais pobres da população. Nós vamos ter a oportunidade de discutir isso mais à frente. Ela também deu cobertura aos informais, em todos os desses de renda, aos empregadores informais. Então, em termos de abrangência e de foco, eu acho que foi uma política mais importante. O que não tira, na verdade, a importância de outras políticas, de outras medidas, como o benefício aos empregados, o bem, que beneficiou quase 10 milhões de trabalhadores, quase 2 milhões de empregadores. Algumas medidas que foram tomadas, aparentemente com um enfoque menor, mas muito importante para manter a atividade econômica. E com isso, a gente tem que retornar um pouquinho no tempo, né? Voltar lá em meados de março, quando a gente não tinha muito a ideia do tamanho dessa crise. E de como agir também para enfrentá-la. Como agir? Então, o que foi que o governo fez inicialmente? O governo agiu lá em políticas infraconstitucionais. Então, você teve a antecipação do 13º, 50% do 13º dos aposentados. O governo agiu sobre as taxas de juros dos empréstimos consignados. E isso chama um pouco a atenção e cabe uma reflexão, porque muitos analistas econômicos, mais ligados à academia, eles alertaram, olha, o governo está demorando e o governo está focando nas pessoas erradas. Só que o governo não estava demorando e focando nas pessoas erradas. O governo, ele agiu com o que tinha em mãos no momento e começou a dar, a preparar o terreno para essa política de auxílio emergencial. E o que é que nós tínhamos no momento? Nós tínhamos uma dificuldade logística de fazer esse recurso chegar até essas pessoas e uma série de leis que nós teríamos que seguir, leis fiscais, a lei de responsabilidade fiscal, você tem o teto do gasto. Então, o governo, ele teve que agir para que a política emergencial... A regra de ouro. A regra de ouro. Então, o governo teve que agir para que essa política fosse, de fato, efetiva, obedecendo a legislação vigente. Então, teve a decretação do Estado de Emergência, o PEC da Guerra. Então, o governo, ele não agiu de forma lenta. Houve a necessidade de um acaboço de leis para permitir que o governo começasse a atuar. Agora, o auxílio emergencial, por si só, ele já traz resultados, não é isso? Traz, traz de fato. Você tem vários estudos, o IPE lança mensalmente, nós temos aí a PNAD COVID que acompanha o rendimento dessas pessoas e até a própria SPE desenvolveu um estudo em que ela pegou essa população, dividiu a população em pedaços, ela alinhou a população dos mais pobres aos mais ricos e dividiu essa população em pedaços e observou qual a importância do auxílio emergencial nessas camadas de renda. Então, nós podemos detectar, por exemplo, que... Quanto mais baixa a renda, mais importante ele se mostrou. Mais importante ele se mostrou. Para a camada mais baixa, os 10% mais pobres, que seriam a linha de indigência, o auxílio emergencial, ele foi responsável por 93% da renda dos domicílios. Então, praticamente, aquele domicílio, ele só teve rendimento por conta do auxílio emergencial nesse período. E, geralmente, se faz uma análise econômica disso, mas tem um impacto de saúde também. Garantir a renda dessas pessoas é garantir que elas possam continuar obedecendo as regras de isolamento social, é garantir que elas possam tomar medidas sanitárias, de higiene para conter o avanço do vírus. Então, não é só o impacto econômico, você tem um impacto na saúde também muito, muito, muito relevante nesse período. No primeiro momento, o governo imaginou que o auxílio emergencial chegaria a 30 milhões de pessoas. Ele ultrapassa 65 milhões de pessoas hoje. Isso também, de uma certa forma, foi uma descoberta para o governo, esses invisíveis. Eu vi muitas vezes o governo se referir a essas pessoas como estando invisíveis na sociedade e agora a sociedade passou a olhar-os de uma outra forma. Isso é um ponto que eu acho bem interessante. No debate público, essa palavra invisíveis é muito adequada, porque só aquele indivíduo que não tem um emprego formal, ele não tem uma previdência social. Mas para a área técnica do Ministério da Economia, o Brasil é muito rico em dados. Você tem as PNADs contínuas, você tem os dados do Censo. Essas pessoas não eram invisíveis. Você podia acompanhar a dinâmica dessas pessoas, quem são eles, qual o nível de educação, qual o rendimento. Então, eles não tinham um cadastro oficial com o governo, mas eles não eram invisíveis para a equipe técnica do governo. Mas isso foi muito importante, porque você colocou, você tem a possibilidade agora de mapear essas pessoas com maior eficiência, a partir do cadastro para o auxílio emergencial, e desenhar melhor as políticas públicas, considerando esse perfil dessas pessoas. Então, nesse ponto também foi muito importante. Você bancalizou, estão utilizando muito essa palavra, você deu acesso ao sistema bancário a essas pessoas que não tinham, geralmente trabalhavam no papel moeda, recebiam, ficavam na informalidade, e agora elas têm a chance de entrar formalmente no mercado de trabalho. Eu acho que isso é bem importante, que elas tenham um programa social, que elas possam, que possam auxiliá-las num momento como esse, e depois dar a oportunidade de elas ingressarem no mercado de trabalho. E essa dimensão, o alcance do auxílio emergencial, ultrapassando, mais que dobrando, o público estimado no primeiro momento, leva o governo também, o Ministério da Economia, a pensar uma restauração das políticas sociais voltadas a esse público? Certamente, certamente. Nós temos que dividir a política social num estado de emergência e a política social do dia a dia, na normalidade. O que vai ocorrer depois... O que vem depois... O que vem depois da pandemia. Faz muita pergunta, Alisson, tem vários estudos, inclusive do Ministério da Economia, mostrando como ele foi eficiente, você conseguiu melhorar a vida de 23 milhões de pessoas. Então, dos 65 milhões, 23 milhões com o auxílio emergencial melhoraram de vida, passaram a ganhar mais. Mas chama a atenção alguns números, por exemplo, um empregador informal, é aquele indivíduo que tem um pequeno negócio e consegue gerar um emprego, mesmo que informalmente. Você pega o dado do Nordeste, o empregador informal, ele só manteve durante, ou vem mantendo durante essa pandemia, 30% da sua renda normal. Então, se não fosse o auxílio emergencial, esse indivíduo estaria totalmente desalentado. Ele cairia, de padrão de vida dele, cairia muito, muito fortemente. Então, o governo tem que separar esse momento de crise do momento de uma política social em tempos normais. O que é uma política social em tempos normais? Primeiro, pré-requisito. O pré-requisito é essencial para uma política pública efetiva, que de fato retira as pessoas da pobreza, de fato melhora a distribuição de renda, é o equilíbrio fiscal. Então, nós temos lá o teto de gastos, nós vamos manter isso. E, a partir de um equilíbrio fiscal, gerar uma política social que ajude os mais necessitados, mas também crie uma ponte para que essas pessoas possam sair dessa auxílio emergencial, sair dessa política social e ingressar no mercado formal. Então, esse é o primeiro ponto. Com isso, você foca nas pessoas hoje. E uma política social também tem que olhar para o amanhã. Então, ela tem que ser direcionada também para as crianças, para a educação, para a qualidade de vida dessas crianças. Então, tem uma série de ações nesse sentido, e não necessariamente ligadas à política social, diretamente ligadas. Nós tivemos agora o marco do saneamento aprovado. Isso foi muito pouco explorado, do seu ponto de vista social. Mas tem um impacto social enorme. Tem que ser discutido, tem que ser trazido para a população o impacto de políticas como essa. Então, o governo está desenhando nesse sentido, pensando no hoje, sem descuidado do amanhã. Antes da gente falar da questão da política fiscal e de como esse equilíbrio tem de existir pelo governo, eu queria conversar com o senhor um pouquinho e perguntar em relação a uma renda básica, por exemplo. Isso é possível? Ou a extensão do auxílio emergencial por mais tempo? Isso está sendo pensado aqui no Ministério? O que nós temos de concreto hoje, os gastos do auxílio emergencial, do ponto de vista fiscal, eles têm que permanecer em 2020. Isso o mercado já entendeu, isso é um mantra do governo. Os gastos ficarão em 2020. O mercado já precificou isso? Já precificou isso, podemos discutir isso um pouco mais à frente, mas o mercado já nos deu uma sinalização muito forte de que isso vai se manter. Então, em 2021, nós temos que pensar uma política social mais eficiente. Nós temos, no passado bem recente, políticas sociais que não prezavam pelo pilar fiscal. E o que é que acontece? Você tem um certo ganho social, redução do indicador de pobreza, redução de desigualdade, durante um período muito curto de tempo. Quando chega em determinado período em que o fiscal não se equilibra mais, você começa a perder esses ganhos distributivos. E no final, você tem o mesmo nível de pobreza, o mesmo nível de desigualdade, só que um passivo fiscal enorme para carregar. Então, a política social não deve focar somente na desigualdade hoje. Ela tem que garantir que o indivíduo nasça pobre e tenha a capacidade de que, a partir do seu esforço, a partir do seu trabalho, com o auxílio do governo, caso ele necessite de ser um dos mais vulneráveis, ele possa crescer e caminhar na distribuição e atingir um nível mais alto da distribuição. Isso é um conceito mais amplo, que é um conceito de desigualdade dinâmica ou de mobilidade de renda. É a capacidade de você nascer em uma família pobre e, ao longo do seu ciclo de vida, você construir um patrimônio e fazer com que o seu filho tenha uma vida melhor. Então, esse é um conceito mais amplo. A pobreza tem que ser encarada não como um número, num ponto. Você tem que combater a vulnerabilidade da pobreza. Se eu der uma renda para um indivíduo hoje e tirá-lo da pobreza, se amanhã eu não aparecer, ele volta a ser pobre. Então, na verdade, na essência, ele nunca deixou de ser pobre. A política fiscal tem de garantir a redistribuição de renda a longo prazo. Isso, porque a política social só tem, de fato, a efetividade no longo prazo de reduzir de uma forma sustentada à pobreza, se ela for amparada no pilar fiscal. Essa é a nossa visão, é um ponto onde essa parte fiscal, que aparentemente é mais fria, ela encontra essa parte do desenvolvimento humano. Agora, o senhor falou que o auxílio emergencial tem que se circunscrever a 2020. Isso quer dizer que ele pode se estender até dezembro? Essa é uma pergunta que, tipo assim, foge um pouco até do meu escopo. É uma discussão política. O que eu acredito é que nós vamos ter um período de transição, mas um período de transição já pensando na próxima política social. O auxílio emergencial, nos moldes de hoje, ele não tem uma sustentabilidade fiscal. Você tem uma ideia? Um mês de auxílio emergencial... Qual que é o impacto dele? 200 bilhões de reais até este momento? Até este momento. O benefício vai sendo atualizado dia a dia, à medida que as parcelas vêm sendo pagas. Mas um mês de auxílio emergencial corresponde a um ano do Bolsa Família. Então, o governo não tem condições de manter isso por muito tempo. Então, o que se pensa hoje é numa transição suave para o programa social, que já foi anunciado o Renda Brasil, nos modos do Renda Brasil, e que parte dessas pessoas, os mais vulneráveis, consigam transitar do auxílio emergencial para o Renda Brasil. Mas, certamente, o programa não tem como continuar nos moldes atuais. A conversa está boa, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o Brasil em Pauta. O entrevistado de hoje é o subsecretário de Política Fiscal do Ministério da Economia, Eric Figueiredo. Bom, a gente falou muito no primeiro bloco do programa da questão do auxílio emergencial, da importância, do alcance e da abrangência. Agora, como é que é equilibrar o auxílio emergencial, que nós falamos que até esse momento tem um custo de 200 bilhões de reais, dentro do orçamento, dos gastos públicos, desse equilíbrio fiscal? Bem, é um desafio que poderia ser mais fácil caso o governo não tivesse um passivo fiscal acumulado durante anos. Se nós não tivéssemos caminhado na direção do equilíbrio fiscal antes dessa emergência, nós teríamos muito mais dificuldade de agir nesse momento. Para a população, em geral, é como uma família. Você tem um imprevisto na família. Se você possui uma poupança, você tem uma capacidade muito maior de atravessar esse período difícil. Se você tem uma capacidade de endividamento, você tem uma capacidade muito maior de se endividar para cobrir uma determinada emergência. Então, o governo funciona mais ou menos dessa forma. Então, os governos que têm menos passivo fiscal, que essa parte fiscal não impacta tanto nas contas públicas, eles têm uma maior capacidade de enfrentar problemas como esse. E esse é mais ou menos o que o governo federal pensa. A partir de agora, nós temos que agir na agenda das reformas, para que a gente tenha uma capacidade maior, não só sendo bem otimista para não enfrentar mais problemas como esse, mas para promover o bem-estar da população. Então, essa tem que ser a agenda. buscar o equilíbrio fiscal, tentar conter o máximo possível os possíveis desequilíbrios causados pela pandemia, deixando em 2020, a partir de 2021, retornar com a agenda de austeridade fiscal, para que a política social, inclusive... Até porque não vai ter orçamento paralelo no ano que vem, todas as regras constitucionais vão ter que ser cumpridas, o teto, a regra de ouro. Então, esse é o nosso esforço agora, esse é tema de debate diário aqui no Ministério da Economia, como minorar esses efeitos, porque a partir de 2021, o governo volta à toada normal fiscal. Agora, no primeiro bloco, o senhor falou que o mercado precificou o silo emergencial. Essa área do senhor aqui no Ministério, ela também serve como um termômetro em relação ao mercado no que diz respeito ao equilíbrio fiscal. O mercado, ele estava vendo o governo do presidente Jair Bolsonaro como um governo que promove esse equilíbrio fiscal e fez isso em 2019. Como é que está nesse momento? O mercado, ele entende também que a partir do ano que vem o governo volta a ter esse norte bem definido? Nós temos dados concretos disso. A subsecretaria fiscal possui aqui dentro da SPE uma pesquisa chamada Prisma, Prisma Fiscal. Então, o Prisma Fiscal, ele pergunta para o mercado o que é a previsão deles relacionada às contas públicas. Arrecadação, gasto, relação dívida PIB. Então, o mercado fornece essas informações para a gente, nós sintetizamos em um boletim e divulgamos todos os meses. Então, o curioso, e nós lançamos até uma nota há uns dois meses, o curioso foi o mercado precificou muito bem a dívida desse ano, mas a partir de 2021, ela volta aos patamares antes da pandemia. Então, o mercado entendeu e absorveu essa mensagem do governo. Os gastos vão ficar contidos, os desequilíbrios fiscais ficam contidos em 1920. A partir de 2021, a gente volta para o normal. O mercado já deu essa sinalização para a gente. Então, isso é muito importante para a gente ter essa confiança no mercado, porque é algo que é custoso. É muito difícil você ter uma política econômica crível, ganhar a confiança dos outros, perder a confiança rápido. Ganhar a confiança é uma construção de meses, de anos. Então, quando nós observamos esse resultado, isso para a gente gerou uma certa satisfação aqui dentro, porque o mercado entendeu que, de fato, nós vamos manter o equilíbrio fiscal a partir de 2021. Agora, a dívida PIB é também um dado interessante. Eu vi que ela deve saltar de 79% a dívida em relação ao PIB para algo como 98%. 98%. Como é que vocês vão equacionar isso nos próximos anos? Isso, de certa forma, pode equacionar isso promovendo crescimento econômico. Já que a dívida está aqui, então é uma relação dívida-PIB. Então, se eu não posso mexer no numerador, eu posso mexer no denominador. Vamos trabalhar para que o PIB cresça, níveis. E, de certa forma, isso já vem se mostrando. A previsão de 2021, a economia voltar a crescer. Voltar a crescer. E a queda que era prevista antes, no início da pandemia, ela vem se reduzindo. Foi sendo mitigada, abrandada. Você tem organismos internacionais prevendo uma queda do PIB de 10%. E o que nós observamos há três semanas foram várias revisões convergindo para os parâmetros da nossa grado fiscal, que foi a nossa previsão, que era de uma queda de 4,7%. Que parecia algo otimista, no meio da pandemia, e nós sempre batemos na tecla de que não, isso não é otimista, isso é realista. Isso pressupõe-se que, nesse segundo semestre, a economia já volta a se recuperar? Temos vários indícios disso. Nós temos microinformações, dados de notas fiscais eletrônicas. Nós tivemos ontem a produção industrial mostrando uma queda, mas uma queda bem menor do que se esperava. Então, nós estamos muito otimistas. Menos pedidos de seguro-desemprego. Menos pedidos de seguro-desemprego. A produção, um mês e meio, você teve a divulgação da produção agrícola surpreendendo. Você teve um crescimento. Vem sustentando também o crescimento. Sustentando isso. O PIB, né? Então, a ideia é que em 2020 nós vamos cair menos do que, de fato, se previa que ia cair. Em 2021, não há dúvida que nós teremos crescimento. A dimensão desse crescimento, o mercado está colocando isso em torno de 3%, 3,1%, 3,5% nesse intervalo. É um pouco da nossa expectativa também, mas pode ser que com essas reformas que vêm por aí, reforma tributária, essa discussão, nós estamos muito otimistas que, a partir de hoje, até o final do ano que vem, nós vamos fazer um período de muita... O secretário Adolfo Saxida bate sempre nessa tecla. Vai ser um período de reformas e reformas que vêm para melhorar, para azeitar essa máquina, essa máquina pública, deixar que a iniciativa privada trabalhe de uma forma mais livre, para que ela possa promover o crescimento econômico e atenuar a própria relação dívida-PIB, que, nesse momento, realmente é alta, mas acredito que é bem menor do que se esperava no início dessa pandemia. Antes da gente falar da reforma tributária, que eu acho que é um grande turning point do governo, quer dizer, uma mudança, eu queria falar um pouquinho da reforma da Previdência. A aprovação dela no ano passado ajudou nessa confiança do mercado e até passar por esse momento da pandemia neste ano? Certamente, certamente. As reformas, elas são cruciais para que você tenha um equilíbrio. Então, pensando, voltando novo como uma família, é como se você tivesse feito um ajuste nas contas, trocado uma conta com juros altos para um juros baixos. E você tem, no momento de uma crise, de uma emergência, você tem uma maior capacidade de lidar com isso. E a reforma tributária vem agora para dar um passo adiante. Agora vamos voltar a crescer, vamos voltar à normalidade do crescimento econômico, da dinâmica econômica. E esse governo é bem claro. O crescimento econômico tem que vir a partir da iniciativa privada, o governo aliado à iniciativa privada. Então, quando se fala em reforma tributária, tempos atrás, outros governos, ele pensava sempre na ideia de aumentar a arrecadação. E esse governo não pensa em aumento de arrecadação. Ele pensa em trocar um gasto que não promove o bem-estar social por um gasto que promova o bem-estar social. E manter os níveis de arrecadação até para poder cumprir as leis fiscais, mas de forma de deixar o mercado mais livre para agir. Então, essa é uma ideia, isso é o que é empolgante para uma pessoa que veio da academia, como eu, que via isso lá de fora, chegar no governo e ser completamente alinhado com o pensamento econômico do governo. Então, para mim, é estimulante isso, porque você pode dar uma contribuição para a sociedade, para o Brasil como um todo, pelo lado da liberação, da liberdade econômica, dar mais liberdade para as empresas, para os indivíduos. Então, é isso, é o nosso foco. E as reformas são essenciais para isso. Agora, a reforma tributária, ela é uma questão que há 30 anos é discutida em Brasília, né? Eu vejo muitos colegas jornalistas comentarem isso aqui. Como é que o senhor vê essa proposta do governo em relação a esse intervalo, esse gap de 30 anos? Ela é uma proposta acrílica, ela é uma proposta que tem aceitação junto ao empresariado? A tramitação no Congresso também é sempre complexa. Como é que o senhor vê esse desenrolar até o fim do ano da... Nós temos sempre o primeiro, o melhor, mas na política isso nem sempre acontece. O ministro Paulo Guedes vem conduzindo muito bem essa discussão, essa interlocução com o setor produtivo. O setor produtivo tem apoiado as ideias do governo. Esse primeiro passo, nós temos vários blocos. Esse primeiro bloco é um bloco que há convergência, da unificação do IVA, da unificação dos impostos. Há uma convergência. Então, o governo e o Congresso, eles têm uma visão muito próxima. Eu acho que nós não teremos dificuldade com isso. Nós temos o passo 2, passo 3, e requer um pouco mais de negociação. Mas o Congresso, ele vem mostrando, eu acho que a sociedade, ele vem... A sociedade passou o recado, o Congresso vem alinhado também com a sociedade. Quando há um consenso na sociedade, o Congresso reage a esse consenso. Exato. A reforma da Previdência também foi assim, era algo que parecia impossível. E que foi aprovado. Eu acho que a reforma tributária vai ser ainda mais simples ainda. Essa é a minha esperança. Ainda com o recém-chegado ao governo, eu tenho ainda uma esperança de que ela vai ser bem mais simples do que a reforma da Previdência, certamente. E trará ganho de produtividade e eficiência e crescimento econômico. Exatamente. E só a unificação, ela já reduz. Nós temos aqui um estudo na SPR. Só a unificação dos impostos, ela aumenta o comércio entre as empresas. As empresas passam a transacionar mais, porque o regime fica mais simplificado. Antes, nós tínhamos um regime complexo e empresas, por exemplo, do Simples Nacional. E havia uma barreira entre essas empresas. Elas têm uma dificuldade de transacionar entre si, por conta da complexidade tributária. Só a simplificação, nós estimamos que isso pode aumentar em cerca de 10% o comércio só entre as empresas. Então, nós somos muito otimistas em relação a essa proposta. Então, é uma proposta mais simples de início, que requer um debate político. Mas nós acreditamos que o impacto vai ser positivo para a economia, aumenta a produtividade, ganhos do PIB. Então, são várias ações. Você fala isoladamente, às vezes fala no crescimento. Ah, isso aqui pode dar um impacto de 1%, 2%. Mas não são ações isoladas. São ações que vêm junto com a ideia de desoneração da folha de pagamento, da desoneração patronal. Então, você vai tornar mais barato empregar, gerar emprego. Você tem um renda Brasil conectado com o mercado de trabalho. Você tem propostas de flexibilização do mercado de trabalho em termos de impostos. Então, tudo isso vem trabalhando junto. E eu acredito que o resultado vai ser bem, vai surpreender. O próprio ministro Paulo Guedes diz isso. O Brasil vai surpreender o mundo nessa retomada. Subsecretário, muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil em Pauta. Eu que agradeço. Espero ter sido claro nos pontos. Espero ter a oportunidade de poder falar outras vezes com vocês. Foi um prazer. Queremos que o senhor volte aqui ao nosso programa também. Ok, muito obrigado. E para você que quer acompanhar mais conteúdos, você pode fazer isso por nossas redes sociais e pelo EBC Play. O Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.